Gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Pra você que é novo ou nova, está chegando aqui agora, está caindo de paraquedas Sejam muito bem-vindos e bem-vindas E te convido a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like, a compartilhar, ativar o sininho de notificação E é isso, minha gente E no vídeo de hoje, gente, vai ser vídeo de compreendentes Comprei antes do mês, vamos dizer assim, esse mês, glória a Deus, é o último mês do ano, minha gente Eu consegui! Eu acredito que nem tudo vai dar pra passar o mês, gente, mas algumas coisas vão dar E eu fiz um vlog, tá? Mostrei pra vocês algumas coisas lá no supermercado Não consegui gravar tudo como eu queria, porque eu já saí de casa, gente, com dor de cabeça Eu até falei lá no vídeo E eu já saí de casa com dor de cabeça Então, o que que acontece? Eu ainda tô, tô super cansada Mas eu vou compartilhar antes de guardar as coisas Eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente conseguiu comprar, graças a Deus, esse mês Eu espero que em nome de Jesus todos os meses sejam assim também, se não for E seja como antes, que não venha a faltar o alimento, gente, que isso aqui é o mais importante, tá? Deus não tem deixado faltar nada aqui dentro do meu lar Né? As nossas compras sempre foram de passar a semana Mas Deus sempre surgiu nas nossas necessidades Deus nunca nos abandonou, nunca nos deixou faltar nada, tá? E dessa vez não ia ser diferente, né, gente? E graças a Deus Tá? Então eu vou compartilhar Hoje é segunda-feira Eu vou estar mostrando esse vídeo amanhã pra vocês Hoje vai sair vlog, tá bom? Em tempo real pra vocês Mas é isso, né, gente? Eu vou virar a cama Eu tô sentada aqui na pontona Vai estar ali na cozinha, né? Que é onde eu já ia estar lá a bancada E eu tô aqui, gente Mas eu vou começar a guardar as coisas Porque aí todo indica que minhas netinhas vão vir pra cá Mas se elas virem Eu tenho que estar com as coisas guardadas, organizadas Que a casa tá daquele jeito, gente Porque Se vocês não viram o vídeo de antes Na segunda-feira eu sempre acordo com a casa daquele jeito Virada, sabe? Pra se passar um furacão Então ela tá daquele jeito, né? Ainda mais porque eu saí agora de manhã Eu não consegui fazer nada Nada, 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 gente Então tá daquele jeito Então vou fazendo o que dá pra fazer Eu queria pra me mostrar pra vocês no vlog anterior Eu vou estar mostrando E nesse vai ser só de compras, tá bom, minha gente? Então vamos embora Tá tudo lá na mesa Tem algumas coisas que estão guardadas na geladeira Mas Aí eu vou estar mostrando pra vocês assim mesmo, tá bom, gente? Teve algumas coisas que a gente esqueceu de comprar Mas aí no final de semana a gente vai estar comprando Tem algumas coisas que eu vou ter que voltar pra comprar Mas eu vou comprar aqui mesmo no mercado aqui perto de casa Mas teve a vassoura que eu não comprei, gente E é necessário dar uma coisa Mas é isso, minha gente Então vou virar a câmera Pra estar mostrando pra vocês, tá bom? Bom, gente E hoje eu vou começar pelos pratos de limpeza Mas eu vou começar mostrando pra vocês Eu comprei essa lixerinha aqui, gente Como ela é linda Eu comprei, gente Que é pra botar no quarto das crianças E basta daquela escrivaninha que vai ser Tem aqui um vídeo já Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui, tá? Ignora esse barulhinho Porque esse é meu véio ali ajeitando Vou mostrar pra vocês Só bem rapidinho, tá? Ó, tá vendo? Ele tá ali, ó Colocando Porque, como vocês sabem O fogão ficou lá, né? Então, aqui tem que ser fechado, né? Mas vamos embora pro vídeo Comprei o café de umco Tem oito rolos Esse daqui a gente comprou Nosso que não está aqui da feira Esse daqui Comprei pra barra de sabão Esse é da IP Eu gosto com que usar E esse foi mais em conta, tá, gente? Que eu comprei E aí ele é espuma Muito Espuma Múlti-limpeza Mais Rende E dura mais Sabão em pó Comprei esses dois quilos lá Pra ver se eu consigo passar um mês Que eu lavo muita roupa Aí comprei Esse limpador de alumínio Limpa alumínio Eu gosto muito dessa marca Aí comprei, gente, esse álcool aqui, ó Ai, pra estar passando na bancada Comprei esse shampoo aqui Pra eu e o Enia Tá lavando os cabelos Não tinha mais aquele da Moana Que eu gosto de comprar Pros cabelinhos dela Mas por enquanto eu comprei esse Comprei esse daqui Pra Wellison Que é pra caspa Comprei ele Pra esse sabonete, gente Eu comprei dessa marca aqui Eu gosto muito dessa marca aqui Da Albany Mas eu gosto mais da fragrância Daquele do azul Mas não tinha Eu trouxe um de cada Desse daqui Que é pra Ver se é bem cheiroso também, né E esse daqui Comprei também, gente, ó Esse Urca Ele é um limpa vírus Ele é tribulação, tá E ele promete, gente Ele é anti-polo 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 Anti-chuva E anti-embaçante, né Então vamos ver se ele Comprei mesmo Comprei Comprei duas Águas sanitárias Aqui dessa marca, gente Tava bem baratinho Comprei também, gente Esse multioso aqui Dessa marca aqui Dragão É a primeira vez Que eu tô usando Esse multioso Eu achei bem cheiroso Vamos ver se ele Cumpre com as funções dele, né Comprei também, gente Esse detergente de prato Ele é dessa marca aqui Da Atol E ele vem 12 litros também E eu acho que Para o delinquedo A gente foi só isso, tá Porque eu tenho Eu tenho Desinfetante Essas coisas assim De desinfetar De cheirar Eu ainda tenho Então eu não vi Necessidade pra estar comprando Comprei, gente Dois quilos de feijão Dessa marca aqui Ó Desse feijão brasileiro Que é a Carieltinha Tá Comprei um quilo De feijão preto E comprei também, gente Um quilo de feijão macaco Em algumas regiões aqui Comprei um quilo de feijão Comprei um quilo de feijão Comprei também, gente Uma goma Para fazer tapioca Comprei também Dois leites Aqui, ó Piguinho Deixa eu voltar Para lá Para o outro lado Tá, gente Continuando, gente Aí eu comprei também Uma cebola Na verdade eu comprei duas Mas já abri um Uma cebola Para comprar Aí, gente Comprei essas duas latas De óleo O óleo Deu uma aumentadinha De novo, né, gente Aparece que não tinha Diminuído muita coisa Mas eu acho que Subiu bastante de novo Comprei também, ó Quatro quilos de açúcar Um, dois Ah, não, gente Foi três quilos de açúcar Pensei que tinha sido quatro Mas foi três Aí três pacotes De macarrão também Comprei um milho De milho Né, porque mês de Natal Festa de Réveillon, né Vai precisar usar Devidas receitas Então eu comprei já Para tudo isso também, tá Aí comprei duas massas De farinha de trigo Né, para estar fazendo Receitinha Também comprei, gente Fuba Eu acho que eu comprei Umas sete fuba, gente Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete fuba Aí comprei Dois coisas Duas bandejinhas De bacon Eu já usei um Agora para almoçar Comprei também, ó, gente É, orelha de porco Para estar botando feijão Essa porção aqui Eu divido Para duas vezes Comprei também, gente Essa bandeirinha aqui De linguiça Tá Aí comprei também, gente Sim Esse pacotão Aquele sacão Aqui, ó Esse refil, gente Ele tem Dois quilos De De molho de tomate Tá, gente Então aí Se eu abrir, né É só congelar E conserva Aí compramos também, gente Essa latinha de doce Do Elson quis Então a gente comprou Comprei também Essa manteiga aqui, gente Eu achei Ela comprei Bem baratinho, gente Eu não lembro Mas Depois Caso eu vou Olhar na nota E aí Eu vou estar passando Aqui na tela Para vocês Tá bom Aí comprei também, gente Essa margarina aqui De um quilo Tá E ela foi Onze reais Ou foi doze Eu nem lembro mais Comprei também, gente Essa massa aqui Pronta Que é massa Para pastel Mas vocês sabem Que a gente pode fazer Várias receitinhas Então já comprei Já com essa intenção Comprei também, gente Esse creme Dease Tá Para estar inventando Alguma receita aqui no canal Para a gente Para vocês Aqui para casa, né Porque Vocês vão assistir E ver as receitas E aqui em casa A gente vai comer E saborear E também, gente Comprei Esse requeijão aqui Ó Também Comprei também Dois macarrão Para lasanha Essa daqui Eu gosto de comprar assim Também comprei Com um precinho Muito bom, gente Eu me lembro, tá Eu comprei De R$5,50 Cada um Tem lugares aí Que já está Comendendo a R$7,00 R$8,00 Comprei também, gente Ó Dois leites condensados Lá na frente Eu vou tentar Comprar mais, né Mas aí A gente vai Comprando Comprei também, gente Três caixinhas Dessa daqui, ó De creme de leite Eu já usei uma Conforme for faltando A gente vai Comprando mais, né Comprei também, gente Quatro pacotes De café Deixa eu ver Calma aqui, gente Aqui eu tomo muito café Comprei também, gente Ó Esse Fermento em pó Comprei Três saquinhos Desse queijo ralado aqui Que eu gosto muito Desse estilo assim Que é bem raladinho mesmo Não é o pozinho E é dessa marca aqui Eu achei bem baratinho também, gente Não foi nem R$3,50 Cada pacotinho, tá Comprei também, gente Esses outros copos De massa pronta Pra bolo E É o mesmo sabor Comprei também Esses biscoitinhos Daqui vai voar rapidinho Foi Dois, quatro Seis, oito Eu comprei Dez pacotinhos Desse daqui Mas eu era Exato Meio Comprei Dez pacotinhos Comprei também, gente Seis quilos De arroz Aí eu comprei Dois quilos Aqui dessa marca Tá Esse daqui Foi R$2,19 Aí lá no atacadão Gente Eu comprei Quatro quilos Desse daqui Da Bisú Não lembro Nem se ele é bom Mas faz tanto tempo Que eu comprei Dessa marca Aí eu comprei A R$4,60 Se eu não me engano Eu fui a R$4,50 E eu Lá eu peguei Só quatro quilos E também Gente Eu comprei Um pacote Com esponja Também Que minhas Esponja Estavam Estavam horríveis Aí como eu comprei Para as áreas Para trocar E já botei Uma lá na filha Tá E Espera aí Que eu vou mostrar O resto das coisas Tá, gente Pronto, gente Aí eu comprei Também A linguiça Aí Botei Para as crianças Almoçarem Comprei dois pacotinhos Desses daqui Ó, gente De leite fermentado Comprei três bandejinhas De danone Assim Aí compramos também Gente Essa barra aqui De chocolate Que o Enia queria Porque queria Então nós compramos Tá Esse daqui é feijão Aí aqui Dois melões Mas já comemos E agora Eu vou passar Para a parte De baixo Pronto Deixa eu terminar Aqui Pronto, gente Aqui, ó Compramos Um frango Aí o filo Láser Que estava Dez reais Aqui Dessa marca Aqui, ó Pioneiro Aí Esse frango Inteiro Ele deu Vinte e seis E cinquenta e cinco Aí compramos Também Essa bandejinha Aqui de filha Eu mostrei Até no vídeo Anterior No vídeo Anterior É isso mesmo E ainda falta Eu ajeitar, gente Porque eu estava Olha, Deus Não deu Um frango Agora Comprei esse O frango Aqui, gente Que é dessa Mesma marca Aqui, ó E esse daqui Foi vinte e sete E vinte e dois E já compramos Essa ave Aqui, gente Que está assando Na véspera Do Natal, né Para a nossa Ceia natalina E ele custou, gente Setenta e oito Reais E vinte e E vinte e um Centavos O quilo Dezoito reais Dezoito reais Noventa Aí compramos Também Esse refrigerante E aí, gente Eu comprei Aqui também, ó Esse daqui É Esse daqui É Permil suíno É uma peça Assim, ó Do jeito que Está aqui Aí comprei Também Esses carrezinhos Aqui, ó Aí já vem Com as porçõezinhas Tá Comprei dois E também, gente Comprei Essa carne aqui É Capa de filé Aí o quilo Estava Tenta reais E noventa E a gente Comprei Esse daqui Deu Quarenta e oito Reais E setenta e seis E o cabo, gente E agora eu voltei Pra finalizar o vídeo Já dei um cochilinho Aqui, tá, gente Porque Eu tive uma paradinha Porque vai estar Fazendo barulho lá, né Não ia ter como Eu falar com vocês, né Mostrando as coisas E falando com vocês Então aí Eu resolvi me sentar E dei uma cochilada Tá, gente Eu tô com sono ainda Mas é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Agora eu vou ter que Dar uma despertada Pra dar continuidade, né Que eu não fiz nada ainda Só É, só foi isso Que eu tenho que fazer mesmo Tá, gente Então É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever Deixar o seu like Ativar o sino de notificação Compartilhar E Fiquem com Deus, minha gente Eu espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau